Olá aluno, bem-vindo à sala virtual da disciplina Fundamentos de Tecnologias Educacionais do curso de pós-graduação de Tecnologias Educacionais. Meu nome é Solimara, sou especialista em internet multimídia pela UFES e atuo como professora do IFES há 12 anos. Atualmente estou na reitoria do IFES, porém estive lotada no Campo Serra na Coordenadoria de Informática até abril de 2014. Nesta coordenadoria, ministrei disciplinas nos cursos técnicos em informática e técnico em automação e nos cursos tecnólogo em redes e tecnólogo em sistema de informação. Da experiência obtida em sala de aula, eu publiquei em parceria com o professor Wagner Teixeira Costa o livro Lógica de Programação e Automação. Também tenho atuado na educação à distância do IFES desde a sua implantação, assumindo papéis dentro dos quais tutora, professora formadora, coordenadora da capacitação e atualmente além de professora como coordenadora de extensão do Centro de Referência em Informação e em Educação à Distância do IFES, CEFOR. Nesta nossa disciplina, você conhecerá mais a respeito de como utilizar as tecnologias disponíveis em favor da construção do conhecimento, tanto no ensino presencial como na modalidade à distância. Serão abordados os seguintes temas, computador como recurso tecnológico no processo de ensino e aprendizagem, surgimento e evolução da internet, TIC, suas possibilidades e limite na educação, software de autoria, apresentação e possibilidades de aplicações educacionais e redes de computadores como meio de comunicação. Em relação à bibliografia, a disciplina foi elaborada tomando como base alguns autores como Caudas, Nobre, Gava, Lovat, Moran, entre outros. Nessa disciplina, pretendo compartilhar com você toda a experiência que obtive durante este período em que atuo na modalidade EAD. Uma questão primeira a se considerar na educação à distância é que, se por um lado ela flexibiliza ao aluno a escolha do tempo e do espaço para o estudo, por outro, exige grande disciplina e firme propósito de desenvolvimento do autodidatismo. Com exceção de algumas atividades síncronas, como a web conferência e o chat, a maior parte das atividades pode ser realizada ao seu tempo, mas é necessário que você agende, reserve e respeite esse tempo de dedicação ao curso. A dedicação ou a falta dela fica explicitada claramente no cumprimento ou não dos prazos de entrega das atividades. Então, crie sua agenda de estudos e não acumule tarefas, nem extrapole os prazos de entrega. Utilize a cada semana o fórum de dúvidas para comunicar as suas dificuldades e para se informar sobre as dificuldades dos outros alunos. Pois, como ocorre no ensino presencial, muitas vezes aprendemos com as dúvidas expressas por nossos colegas. Na sala do cafezinho, socialize-se com os outros alunos. Partilhe referências, converse, conheça sua turma, troque ideias. Essa interação mais informal pode ser valiosa, pois incrementa os diálogos formais na sala e também nos fóruns. O último item de sua sala de aula virtual é uma biblioteca. Explore-a e se você tem sugestões para ela, envie-a, pois a colaboração de todos fará nossa experiência muito mais instrutiva. Sucesso em sua caminhada e bons estudos!